E dados atuais do Ministério da Saúde mostram que mais de 51 milhões de brasileiros já completaram a vacinação contra a Covid-19. Vamos ver os números aqui no telão? Olha, até agora foram distribuídas 207 milhões, 164 mil, 230 doses de vacinas. As doses aplicadas somam 168 milhões, 157 mil e 560. O número de brasileiros que tomaram a primeira dose da vacina é de 117 milhões, 5 mil, 470 pessoas. E os brasileiros que tomaram duas doses da vacina ou a dose única é de 51 milhões, 152 mil e 90.